Antes de começar o vídeo, eu vou ter que dar essa péssima notícia pra vocês. O mangá de Jutsu Kaisen vai acabar nos próximos cinco capítulos. Isso seria no final de setembro, dia 30 de setembro, mais especificamente. E assim vai se encerrando uma grande era Eiyan. Brincadeira, uma grande era aqui dos mangás e animes, juntamente com outros grandes mangás, como por exemplo aqui Boku no Hero, que beleza, muita gente não gostou do final e etc, mas temos que concordar que foi um grande e muito bom entre outros mangás já feitos. Mas enfim, essa notícia foi dada aqui pelo Miyamura, digamos assim, um grande vazador do universo de Jutsu Kaisen. Definitivamente uma obra única, que eu não sei quais outras vão conseguir substituir esse mangá, cara. Sério, podem ter as críticas que forem, mas Jutsu Kaisen é bom pra cara. E eu só quero saber como, carambola, Jijia Kutame vai conseguir desenvolver tudo o que falta pra ser desenvolvido, como por exemplo a história do Sukuna na era Eiyan, que seja, né? Detalhes aí que precisavam ser explorados no mínimo, né? E o cara vai ter só cinco capítulos. Mas por fim, a notícia é essa. Inclusive, comentem aí embaixo quais obras vocês acham que podem acabar, entre aspas, substituindo aqui Jujutsu Kaisen. Mas agora, fiquem com o vídeo. Depois dessa declaração de amor de brother pra brother, né? Se é que vocês me entendem. Do Itadori falando aqui pro Fushiguro que vai se sentir sozinho sem ele. Que assim, né? Parando pra pensar, né? Ele tá aqui lutando contra o Sukuna, mas se ele vencesse ou não, não ia mudar nada. Até porque quando ele terminasse essa luta, não ia ter ninguém. Nobara, o Sensei Gojo e agora, muito provavelmente, o Megumi, o cara tá simplesmente comendo terra aqui, entre aspas, à toa. Porque tem ninguém, sobrou ninguém pra ele. Mas quando se trata de brotheragem, sempre há uma grande esperança. Até porque isso aqui que aconteceu com o Sukuna pode nos revelar umas certas coisas. Como, por exemplo, o Legumi, ele não só pode acabar sobrevivendo, como também, pelo menos, vai acabar ajudando o Itadori. Mas calma que eu já vou explicar todos os detalhes do que tá passando aqui na minha caixola. Porque sim, eu não vi isso em lugar nenhum. Aliás, nem foi atrás. Então sim, vai sendo puro achismo mesmo. Mas antes, né? Não podia faltar, né? Quem não deixar o like é gay. Aproveita e se inscreve no canal, ativando as notificações, que é bastante importante. Mas agora, vamos lá, né? Pensar um pouquinho aqui sobre a possibilidade do Legumi acabar sobrevivendo ou não após toda essa batalha. Nós vimos que no começo do capítulo, o Itadori foi capaz aqui de escutar a voz da alma do Fushiguro. E resumindo, o que ele dizia era mais do mesmo, né? Tipo, eu não aguento mais, já chega, não quero mais sobreviver. Deixe-me ficar morrido. Basicamente, resumindo, ele fala que não tem motivos para viver, até porque a irmã dele se foi, ele não possui mais ninguém. E ele só queria sobreviver pra fazer as coisas aqui do cotidiano, né? Coisas normais, de pessoas normais. E que esses momentos trariam felicidade a ele. Mas ele já teve o bastante. E agora só quer ir de F mesmo. No caso, ir de F pela segunda vez. Porque sim, ele havia morrido. Entre aspas, morrido. Até porque o Sukuna, ele admite aqui, falando que a alma que foi afundada no banho foi reanimada. Isso tudo por conta do destrinchar do moleque. No caso, o do Itadori. E isso até dá um pouquinho de dúvida a respeito do destrinchar do Itadori. Que, parando pra pensar, esse destrinchar é tão poderoso que poderia reanimar alguém. Bom, isso aqui já é papo pra um outro vídeo, uma outra teoria. Mas enfim, o Itadori fala aqui que entende esse sentimento, compreende tudo que ele tá querendo dizer. E também que não pode pedir pro Fushiguro continuar vivendo. Mas então, é nesse momento em que ele tá lá, né? Vendo as lembranças do Fushiguro Megumi. E acaba avistando ele criança e conversa, inclusive, com ele. Dizendo, eu vou me sentir sozinho, sem você. Até porque ele tá na mesma situação. Não tem ninguém esperando por ele. E é nesse momento em que as palavras do Itadori atingiram o Megumi, muito provavelmente. Fazendo com que ele aceite ser salvo pelo próprio Yuji. Até porque, até o momento, no caso, o que o mangá tem dado a entender é que o Itadori tem essa capacidade, né? De salvar o Megumi. No caso, tirar o Sukuna de dentro do corpo do Megumi. E deixar ele viver. Ele está poderoso o suficiente pra isso. E, inclusive, ambos estão dentro da expansão de domínio do mesmo. Inclusive, é por isso que o Sukuna tá em tanta desvantagem. Ele tem que manter aqui a cesta de Vimioca como uma, entre aspas, domínio simples que seja. Gastando um pouco de energia amaldiçoada com isso. E, principalmente, tendo que lutar aqui com o Itadori. O que ocupa dois braços dele. Sobrando os outros dois. Já que ele possui quatro. Esvaindo energia amaldiçoada em uma coisa que, se ele não tivesse dentro do domínio do Itadori, não precisaria. O que torna ele muito menos concentrado na alma do Fushiguro Megumi. E não percebe que ele havia sido reanimado. Então, nesse momento, movido pelas palavras do Itadori, Fushiguro Megumi consegue agir sobre o Sukuna. Utilizando as suas Dez Sombras. No caso, a técnica das Dez Sombras. Mas você deve estar falando, pô, a técnica das Dez Sombras acabou de ser destruída, levada juntamente com a Horaga. Na verdade, não foi isso exatamente que aconteceu. Eu vou explicar de acordo com a própria explicação do Sukuna. O mesmo fala aqui. Com o Mahoraga destruído e minha técnica das Dez Sombras tendo perdido sua funcionalidade. Então, essa daqui que vocês estão vendo seria a do Fushiguro Megumi. O que me leva a crer. Inclusive, agora, nesse momento, ele para aqui. Tem um minutinho aqui para respirar e perceber que a alma do Megumi foi reanimada por conta do destrinchar do moleque. Muito provavelmente, nesse momento, o Itadori aproveita para dar um socão no Sukuna. Só que, para complementar tudo, ele solta esse sorrisinho, percebendo que o Fushiguro Megumi está ajudando ele, talvez, queira viver. Ou, olhando por um outro lado, ele só está fazendo algumas armadilhas, né? Atrapalhando aqui o Sukuna. Provavelmente, até lutando lá dentro para que o Itadori simplesmente acabe com o Sukuna e com o corpo do Megumi, consequentemente. Meio que se entregando, se sacrificando, né? Tirando a sua própria vida para que o Itadori consiga matar o Sukuna de uma vez por todas. E, bom, parando para pensar, no momento final aqui do capítulo, dá para perceber que o Itadori vai precisar de uma ajudinha. Então, talvez, e eu digo só talvez mesmo, o nosso legumizinho vai ser útil para alguma coisa. E, sendo sincero, eu estou torcendo para que ele sobreviva, porque, se não, o Itadori ele vai ficar, assim, solosito no mundo, sendo que ele pode acabar vivendo essas coisas que ele falou, juntamente aqui ao lado, né? Do seu grande brother. Se a irmã dele estivesse viva, seria melhor. Ok, daí seriam os três, né? Meio que ela substituiria ali a Nobara. Mas, como ela já foi de F, pelo menos tem alguém aqui. E agora, falando aqui sobre as 10 sombras, eu não sei se isso já foi explicadinho certo, assim, no mangá. Mas, pelo que eu lembre, o Fushigurumigumi, ele pode passar essa técnica para frente, né? Para outra pessoa, antes dele morrer, pelo menos. Então, imagine se isso fosse capaz, ele passar aqui a técnica das 10 sombras para o Itadori. Inclusive, ele, talvez, né? Possuiria aqui uma Horaga também. Se o Sukuna possui a sua técnica das 10 sombras, talvez o Itadori possa possuir também. Meio que, né? Um presente dado para o Fushigurumigumi, né? Como despedida para todos sempre. Antes do Itadori utilizar o dedo do Sukuna que está selado dentro dele, fazendo o mesmo virar pó. O grande problema nessa história toda é que o Sukuna, ele conseguiu restaurar sua técnica. Eu quero saber como, carambas, tudo isso vai se desenvolver em apenas 5 capítulos. Sério, isso aqui é muito pouco. Mas, enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem o like, se inscreve no canal que não é inscrito. Comenta aí embaixo o que você acha a respeito dessa teoria, qual que é a mais provável para vocês. Inclusive, se você ficou até aqui, né? Meus parabéns e comenta aí nos comentários juntamente com a sua teoria ou qualquer coisa que você já ia comentar. Legume, que daí eu vou saber até o final e você é um grande fã aqui do canal. Por fim, é isso. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí